Pelo menos 10% das jovens brasileiras com idades entre 15 e 17 anos deixaram de estudar ou trabalhar por causa de uma gravidez antes da hora. A gente sempre conhece alguma menina que acabou engravidando muito cedo, perdeu parte da adolescência, ou algum rapaz também que se envolveu numa gravidez e também teve que ser pai antes do tempo. Lá em Rio Preto, uma ONG realiza várias ações para orientar essas jovens e evitar, claro, uma gravidez indesejada. Esta jovem tem só 16 anos e já carrega uma responsabilidade imensa. Ela está grávida de 5 meses. A notícia pegou todos da família de surpresa, principalmente ela. Foi um choque porque eu não esperava isso, porque a gente nunca passa por isso. Quando passa, você pensa um monte de coisa, você pensa que seu neném pode nascer prematuro por causa do seu corpo, pela idade que você tem, essas coisas. Stephanie engravidou com 18 anos. Hoje, a pequena Maria Eduarda já tem 4 meses. Mas, quando veio a confirmação da gravidez, a estudante ficou desesperada. Se alguém me desse uma chance para voltar atrás, eu tinha esperado. Eu tinha tido ela com mais, vamos supor, uns 25, 28 anos, com serviço, bem, um serviço registrado, com salário bom, aí sim eu teria ela. Mas, se o dia que veio, né, a gente, vamos cuidar, tem que cuidar agora. E os casos de adolescentes grávidas só têm aumentado no país. Segundo o estudo feito pelo Instituto Ayrton Senna, 10% das brasileiras com idades entre 15 e 17 anos abandonaram os estudos ou trabalho por causa da gravidez precoce. Um outro estudo das Nações Unidas revelou que 12% das adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos têm pelo menos um filho. Assunto que chamou a atenção de uma ONG que atua em todo o país. Por meio do projeto Garotas Brilhantes, várias ações são feitas para conscientizar essas jovens. Nós começamos realmente com esse objetivo de oferecer situações e orientações para prevenir a gravidez na adolescência, mas com o passar do tempo nós percebemos que elas tiveram uma melhoria na autoestima, se sentiram mais fortalecidas e elas começaram a mudar o comportamento em sala de aula, começaram a mudar a postura delas, começaram a desenvolver projetos de vida em relação ao futuro. Então as garotas aprendem a se prevenir contra as doenças, contra a gravidez e os professores também estão muito contentes com o projeto porque realmente elas mudaram bastante o comportamento. Eu acho que se pudesse, todas as escolas deveriam ter esse projeto. E foi por conta desses números preocupantes que a ONG organizou uma caminhada pelas ruas de São José do Rio Preto. O objetivo foi conscientizar a população sobre esses dados. A Anne participa do projeto desde o ano passado. Ela diz que aprendeu muito mais do que tomar os cuidados quanto à gravidez precoce. Nesse assunto de gravidez e tudo mais, eu achei muito importante porque elas vieram para ajudar nós e elas estão ajudando.